Ministro Paulo Guedes fala hoje em comissão da reforma tributária com o desafio de vender a nova CPMF. Levi Guimarães. O ministro da economia Paulo Guedes participa hoje de audiência na comissão mista do Congresso que analisa a reforma tributária. Por videoconferência, ele vai responder a questionamentos de deputados e senadores sobre a primeira e as próximas fases da proposta do governo. Até o momento, o ministro entregou um texto unificando o PIS e o COFINS. A alíquota de 12% do novo tributo, que gerou reclamações nos setores de bens e serviços, deve ser tema de dúvidas dos membros da comissão. Em etapas posteriores, o governo deve enviar propostas como a mudança nas regras do imposto de renda, com o aumento da base de contribuição e redução da alíquota máxima e também a recriação de um imposto nos moldes da CPMF. Ainda é esperada uma redução do imposto de renda sobre pessoas jurídicas. Também há expectativa de que hoje parlamentares, sobretudo de oposição, questionem o ministro sobre outros assuntos, como imposto sobre heranças, lucros e dividendos e sobre grandes fortunas. Para o vice-presidente da comissão mista, deputado Hildo Rocha, do MDB, a audiência vai servir para Paulo Guedes esclarecer pontos já colocados pela equipe econômica. Então nós queremos ter essa certeza, se o que ele quer é um IVA do ou um IVA nacional. Além do que se há mesmo intenção do governo de criar, de apresentar a proposta de criação de um novo tributo. Ou se ainda quer mexer no imposto de renda, no imposto sobre patrimônio. A reunião com o ministro Paulo Guedes vai ser só o início dos debates na comissão, que deve ouvir outros especialistas no assunto. Apesar da pressa de deputados e senadores, com o calendário apertado devido às eleições municipais, lideranças como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, creem que não há tempo hábil para aprovar a reforma tributária nas duas casas legislativas, ainda neste ano. O objetivo é aprovar pelo menos entre os deputados antes das eleições. De Brasília, Levi Guimarães.